Sempre essa forma em volta e ir conectando nela à medida do possível. Nós temos uma noção melhor de proporção fazendo isso. Mas isso aí fica a critério de cada um, na verdade. Se você gostar de fazer de uma forma diferente, isso aí vai ficar a seu critério. Bom, continuando aqui agora, vamos voltar aqui com essa topologia da cabeça. Então vou fazer aqui mais um loop em volta dos olhos. Aqui, vou fazer o seguinte. Vamos conectar essa parte aqui primeiro. Mais uma vez, faço aqui uma nova extrusão. Ligamos essas duas partes. Nessa nova extrusão, puxamos um pouquinho para dentro. Vou levar essa extrusão até a parte do bico, sempre tentando visualizar essa conexão acontecendo. Eu não sei se vocês estão entendendo exatamente, mas existe uma lógica para poder ligar toda essa topologia. Então vamos fazer aqui também, rotacionando e fazendo uma ponte. Aqui, ligamos a ponte mais uma vez. Fazemos um cap para tampar esse buraco. E ajustamos a distância aqui do vértice lá na vista front. Então posso deixar esse vértice um pouquinho mais para dentro aqui, né? Rotacionando, posicionando e assim por diante. Notem também que o looping, ele tem que ser o mais suave possível. Então vou puxar essas edges aqui um pouquinho para dentro para deixar esse looping acontecendo. Aqui agora é só conectar nas partes de baixo. Então, mais ou menos isso aqui, né? Pegamos essa edge, puxamos para fora. Para deixar o looping aqui. Aqui mais um shift looping. Fazemos uma ponte. Mais uma ponte aqui. Nessa parte de baixo aqui do bico, eu posso fazer um cut aqui, para recortar essa área. Vamos vir aqui até no centro do bico. Acho que aqui vai ficar legal. Puxamos isso aqui para baixo, para o fundo. Mais ou menos aqui está bacana. Muito cuidado quando mexer com esses pontinhos do meio. Não podemos mexer para a direção X. Senão pode atrapalhar a modelagem, como vocês viram, né? Vamos deixar sempre na direção X. Aqui também... Vamos só fazer alguns pequenos ajustes. Ok? Notem que a cabeça, ou pelo menos o pescoço, já está pronto, né? Eu posso dizer que o pescoço dessa área já está ok. Agora precisamos somente tampar esse restante aqui. Então, nesse momento, eu faço aqui algumas conexões quase que aleatórias. Vou conectando aqui algumas áreas. E depois eu vou decidir o que eu vou fazer aqui na topologia. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer esse bridge. Vamos fazer um cap. Faço aqui mais um cap. Aqui eu venho com a topologia já com a ferramenta cut, recortando. Vou fazer um recorte aqui na parte de baixo aqui dessa edge. Posso puxar isso aqui um pouquinho para o lado e fazer mais um cut aqui descendo. Então, a ferramenta cut nesse momento aqui é muito útil. Aqui também temos uma N-Gon, né? Muito cuidado aí com as N-Gons, tá? Então, aqui no caso, é só puxar aqui para baixo. Uma nova divisão, um novo segmento. Aqui, acredito que a modelagem já está praticamente pronta. Agora é só aplicar um cap. E no caso dos olhos aqui, eu vou puxar um pouquinho para dentro, tá? Vamos puxar só um pouquinho para dentro aqui para fazer o formato dos olhos. Puxamos novamente aqui e aumentamos a área. Eu vou adicionar daqui a pouquinho aqui uma esfera dentro desse local. Vamos aplicar aqui um Turbo Smooth. Antes disso, eu tenho que finalizar a cabeça. Veja que ela não ficou pronta, né? Então, vamos selecionar aqui esses pontos de vertex. Vamos puxar aqui para deixar o mais arredondado possível. Vou fazer aqui mais alguns Shift Loops também. Vou poder conectar essa área aqui através da ponte. Mais um Shift Loop. Vou fazer aqui certinho, né? Então, fazemos aqui um Shift Loop. Vou fazer mais um Shift Loop aqui. Pegamos os pontos de vertex, puxamos um pouquinho para o lado. Faço um cap e finalizo aqui também com um Bridge. Vou poder tampar esse buraco. Agora, observem que a cabeça da nossa águia ficou deformada aqui no final, né? Nós temos uma ferramenta aqui no Graphite Modeling chamada Shift e também temos o Relax. O Relax talvez seja interessante nesse momento. Vou aplicar um Relax aqui de distribuição e veja que ele vai distribuindo para mim essa topologia. O cuidado que eu tenho que tomar com o Relax é aqui no meio, porque ele pode acabar separando as duas malhas, né? Pode distanciar. Então, com muito cuidado, eu vou passar o Relax aqui no meio, ok? Agora, vamos pegar a ferramenta Shift Loop e vou ativar aqui a simetria. Simetria vai fazer aqui a simetria do modelo, né? Posso fazer aqui um pequeno ajuste na cabeça da nossa águia. Como eu falei lá no início, o mais importante de tudo é vocês conhecerem bem as referências, tá? Conhecendo as referências, vocês vão saber que essa parte da cabeça da águia tem esse arredondamento, vocês vão saber a distância entre os olhos, vão fazer todos os ajustes necessários, né? Vamos pegar aqui a vista Left para poder ajustar aqui a distância também. Vejo que aos poucos eu consigo aqui fazer de forma dinâmica, né? Toda essa alteração. Ainda no Graphite Modeling, vou pegar a ferramenta Relax mais uma vez. Então, pegamos aqui o Relax. Passamos essa parte de trás aqui da cabeça da águia. Ok. Tem uma ferramenta aqui também muito interessante, que é essa Push e Pull. Posso ativar aqui para poder fazer uma elevação aqui do olho da águia, né? Então, passamos essa ferramenta aqui nessa parte. Perfeito. E agora o Relax mais uma vez. Então, o Relax vai deixar a distância correta. No caso do Relax, o Strand aqui está em 1. Vou colocar em vírgula 2. Um Strand menor, para não alterar tanto a malha do nosso modelo. E aqui, Ctrl Shift, para ajustar o tamanho. Vamos passando aqui o Relax na cabeça aqui da águia. Perfeito. Depois de aplicar todo esse relaxamento, agora nós vamos voltar lá na ponta do bico, né? Para poder fechar aqui a ponta do bico. Na ponta. Vamos pegar aqui na perspectiva. Vamos selecionar essas Eds aqui de baixo. Aqui eu vou fechar essa ponta. Basicamente vai ser fazer uma extrusão para dentro aqui e para cima. Aqui também vamos fazer uma nova extrusão. Vou reduzir o escalonamento e puxar um pouquinho para fora, para dar essa elevação aqui, né? E agora eu vou fazer essa mesma extrusão aqui no bico. Então, preciso selecionar aqui algumas Eds. Vamos lá na nossa ferramenta do Graphite Modeling. E vamos clicar aqui em Polygon Modeling. Vamos fazer aqui um Ground Ring. Acho que até nessa área aqui, mais ou menos... Agora tem que lembrar até onde vai o bico, né? Dessa águia. Mas eu acredito que até nessa área aqui, mais ou menos... Vamos colocar aqui na vista Front. Aqui na vista Left dá para ver agora sim. Fazemos um Ground Ring. Acho que até aqui está bom, né? Fazemos essa seleção por completo. Connect. Para conectar as Edds. Agora eu vou utilizar aqui o Edge Constraint. Para mover essas Edds para cima. E depois para baixo. Aqui com mais cuidado vamos mover para baixo. Tiro o Edge Constraint. E movo essas Edds para dentro. Para dar esse efeito de elevação. Eu também posso selecionar essas Edds de fora. Através aqui do Ground Loop. E mover essas Edds para fora. Para dar aquele efeito de elevação do bico. Como se ele fosse um pouquinho mais alto aqui nessa área. Aqui embaixo, mais uma vez, Target Weld. Soldando o bico aqui da águia. Selecionamos os pontos de Vertex. Puxamos para fora. Aqui também eu vou puxar um pouquinho mais para o alto. Para dar o efeito aqui da parte de baixo. Aqui nessa parte de dentro do bico. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui no eixo X. Fazemos o alinhamento. Zeramos o valor do eixo X. Conectamos isso aqui através de um Target Weld. Eu faço aqui o Connecting. Pego essa Edge de cima aqui. Vamos puxar ela mais para cima aqui. E escalonar. Para fazer essa cavidade do bico. Aqui nessa parte do bico também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou fazer uma espécie de uma extrusão. Vamos continuar aqui. Jogar essa cavidade aqui do bico. Mais para dentro. Ficou bem legal aqui. Ok. Aqui vamos fazer um Target Weld. Nesse ponto de Vertex. Mais uma vez aqui. Vamos fazer uma ponte. Um Shift Loop. Puxamos isso aqui mais para dentro. Para dar aquele efeito lá do bico que vocês viram. Target Weld nessa Edge. E aqui. Mais uma vez. Eu vou precisar fazer uma conexão com essa Edge. Então para fazer essa conexão. Posso fazer o Shift Loop aqui. Fazemos uma ponte. Movemos o Vertex. Para fora. E para cima. Para deixar o bico aqui com esse efeito bem acentuado. Vou movendo aqui um pouquinho mais para cima. Ok. E aqui dentro. Nessa área do bico aqui. Fique. 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 Legenda Adriana Zanotto